Hoje a gente vai falar da possível aparição do Namor no filme dos Eternos. Segundo informações, o personagem pode servir de caminho para novas histórias do UCM. Vamos ver também o rumor de que o Quarteto Fantástico aparecerá na cena pós-crédito de Capitão Marvel 2. E por último, vamos falar também de uma zoeira que tá rolando aí pela internet, afirmando de que o Tom Holland estará em Venom 2. Então cara, fica até o final desse vídeo porque você vai entender tudo isso, tá? Deixa o seu like, se inscreve e agora, bora pro vídeo! Namor pode vir a aparecer no filme dos Eternos? Segundo rumores, o personagem seria interpretado por Keanu Reeves e apareceria no filme sem muito protagonismo, seria apenas uma introdução do Rei dos Mares. E tudo isso seria para preparar o terreno pra uma luta épica, uma grande história mesmo envolvendo uma batalha entre o Namor e o Pantera Negra. Veríamos inclusive uma cena pós-crédito em Os Eternos do Reino de Atlântida. É, é isso mesmo nerdizada, o Reino de Atlântida. Como sabemos, o filme dos Eternos foi adiado pro ano que vem, lá pra Fevereiro, e sabemos que Pantera Negra 2 chega lá em Julho de 2022. Praticamente um ano depois, né? Então eu acho que deu pra vocês perceberem que a conexão entre esses dois filmes é bem próxima, então existe sim a possibilidade da Zit ver um Namor na cena pós-crédito do filme dos Eternos. Continuando com os últimos rumores da semana, tá rolando por aí uma notícia de que o Quarteto Fantástico estará na cena pós-crédito de Capitã Marvel 2. E agora a gente vai mostrar pra vocês as evidências de que isso pode vir a acontecer. Primeiro que a Capitã Marvel é uma heroína voltada ao espaço e à área científica, então esses lugares que ela frequenta quando ela tá na Terra são as pessoas que ela conhece a galera da SHIELD. Então tudo isso pode servir de uma forma de tentar introduzir o Quarteto Fantástico no meio dessa história. Ah, e a segunda coisa que eu acho que vocês já estão ligados é que o calendário da Marvel deu uma bagunçada por causa do ser vírus. Mas o segundo filme da Capitã Marvel continuou marcado para Julho de 2022. O problema é que esse último filme tá marcado lá pro meio do ano. E seguindo com o que a Marvel vem fazendo de colocar um filme no início do ano, um na metade e um no final, sei lá nerdizada, Julho parece uma data meio que prematura pra terminar se o UCM do nada. E eu tenho certeza que muitos fãs ficarem com aquele gostinho de, cara, eu quero mais, eu sei que tem que ter alguma coisa, a gente só tá na metade do ano e já acabou, não, não vai ser assim que vai acontecer. E é devido isso que vários nerds da teoria da conspiração dizem que existe sim a possibilidade da gente ter mais um filme em novembro de 2022. E esse filme seria o do Quarteto Fantástico, segundo esse rumor de hoje. Veríamos os membros do Quarteto Fantástico na cena pós-crédito de Capitã Marvel 2 em julho, e em novembro teríamos o filme Quarteto. Fora que também existe a possibilidade da gente ver outro grande filme aparecer nessa data de novembro. Tanto é que pra substituir o filme do Quarteto nessa data, a gente tem outros filmes, como Homem-Formiga 3, Os Jovens Vingadores e, é claro, o filme dos X-Men. Qual desses filmes você gostaria que saísse pra novembro de 2022? Deixa aqui nos comentários. E agora, meu querido nerd, vamos pro nosso gran finale. Uma imagem que tá rolando por aí, que tá tipo gerando muita treta entre os fãs da Marvel e da Sony. E essa imagem que tá rolando por aí seria do elenco de Venom 2, onde mostra o ator Tom Holland como o integrante do grande elenco de atores do filme. Muitos estão dizendo que apesar da imagem ser verdadeira, é muito fácil manipular isso no Google e colocar qualquer outro ator no filme. Outras pessoas já estão dizendo que sim, é fácil, mas foi a própria Sony que alterou. É, eu sei, gurizada, realmente são várias opiniões sobre isso. E ó, apesar da galera tá bastante ansiosa por a participação do Homem-Aranha em Venom 2, eu acredito que a Sony não faria isso. Ela não ia manipular e realmente colocar, tipo, divulgar assim, ó, tá aí, o Homem-Aranha já tá em Venom 2 e é isso aí. Não, eu acho que eles não fariam isso até pra manter o hype do filme, né, manter aquela ansiedade da participação de um Homem-Aranha em Venom 2. A Sony quer sim criar bastante expectativa, bastante discussão sobre isso. Afinal, tudo isso é muito positivo pro marketing do filme. Então, qualquer afirmação agora com uma imagem acabaria com os rumores. É claro que se isso for oficial, meu querido nerd pode ficar bastante feliz porque você vai ver sim o Homem-Aranha do Tom Holland no filme do Venom. E cara, vai ser realmente muito épico isso. Só que, cara, vai por mim. Eu não, não passou credibilidade isso pra mim, então eu realmente não acredito nisso. Existe-se a possibilidade da gente ver um Homem-Aranha em Venom 2, mas não significa que vai ser o Tom Holland. Então, cara, não sei, né, eu prefiro não acreditar não. Ah, e um outro rumor que tá rolando por aí sobre o Homem-Aranha é que em Venom 2, veremos o Ed perder o simbionte Venom e só encontrar ele na cena final, só que agora ele estaria com uma aranha branca no peito. E no filme Homem-Aranha 3, o Peter acharia e se contaminaria pelo simbionte, justamente porque o simbionte daria uma espécie de disfarce pra ele com um traje negro. Até porque a gente sabe que o Peter não quer ser mais reconhecido por causa do, entre aspas, assassinato do mistério que aconteceu lá em Homem-Aranha longe de casa. Então, em Homem-Aranha 3, veremos o Peter usando o simbionte e tendo seu primeiro contato com ele. E daí o Peter se livraria do Venom e já na cena da batalha final de Venom 2, veremos o Ed voltar com o simbionte, porém com uma aranha branca no peito. Saca só, cara. Meu Deus do céu, isso seria muito da hora. Resumindo agora pra vocês, durante o filme, o Ed perde seu simbionte e no final do filme, na luta contra o Carnificina, o Venom volta pra ele com a aranha branca no peito, que ele tinha conseguido em Homem-Aranha 3. Olha só que louco isso, nerd. Seria muito da hora ver essa conexão entre os filmes sem necessariamente precisar que um faça participação no filme do outro. Mas diz aí, o que você achou sobre tudo isso? Sobre esse negócio do Venom, pô, cara, vamos admitir, a gente tem sim um baita de um buraco nesse rumor, mas cara, eu acho que se a Marvel e a Sony trabalharem juntas, dá pra tampar esse buraco e fazer algo bem maneiro. E sobre as outras notícias que a gente falou nesse vídeo de hoje, deixa aqui a sua opinião sobre elas. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, um beijo e até a próxima, tchau!